Muita cara de pau. O que que passa pela cabeça de um sujeito como esse? Olha aí, o marmanjo furtando placas. A pergunta que fica é o que esse camarada vai fazer com essas placas. Placas de lojas. É um prejuízo aí pro proprietário que vai ter que colocar outro no local. Placa que informa ali o endereço, a quadro, o lote. É, cada situação, cada história que a gente vê, né? A Rúbia, que é a proprietária de uma das lojas que foram furtadas, ela contou que pelo menos quatro estabelecimentos foram roubados. Cada placa dessa custa em média R$ 48,00. Claro, não é um prejuízo muito grande, mas fica uma dor de cabeça. E a pergunta, mais uma vez, o que esse sujeito vai fazer com essas placas? Algumas delas até quebram ali na hora que ele vai retirar. É, cada história que a gente mostra aqui de cair o queixo, hein?